Música As cortinas do Teatro Politeama se abriram esta semana para a sétima mostra de dança do Peama, programa de esportes e atividades motoras adaptadas, desenvolvido pela unidade de gestão de esportes. No palco, os alunos apresentaram a segunda edição da Discoteca do Chacrinha. O Peama já faz um ano que a gente vem trabalhando com o tema que seguiu o tema do ano passado, que foi a primeira Discoteca do Chacrinha e esse ano foi o segundo. Então a gente deu uma continuidade ao trabalho com outras coreografias e fomos fazendo essa sequência. Então faz um ano que a gente está trabalhando com essas atividades, com essas novas coreografias. Os outros grupos têm seus próprios eventos, as outras entidades, e eles acabam sendo convidados a participar e a brilhantar o nosso evento. Um grande público apareceu para prestigiar antigos sucessos com coreografias modernas e adaptadas a cada aluno, como o Felipe, de 25 anos. Eu descei o cantipipo, a capoeira e o reggae. Seu Francisco também estava lá, todo orgulhoso, junto à família, para assistir as duas filhas que fazem parte do programa. Várias vezes que elas participam de palco, essas coisas assim, eu me emociono muito por saber que é uma satisfação para mim, né? Ter duas filhas especiais e que eu amo do meu coração, né? Então é um orgulho que eu tenho, né? Então eu me emociono bastante, viu? Este ano, o grupo de alunos do Peama teve a companhia de outras entidades convidadas, como a Associação de Educação Terapêutica Amaraty e o Centro de Atendimento à Síndrome de Down, BEM-TV. A mostra tem como objetivo incentivar as apresentações artísticas de dança e canto de pessoas com deficiência de Jundiaí e região. Para quem esteve aqui, um evento maravilhoso. Eu acho que alegria e emoção retratam o que nós vimos nessa noite. Politiama lotado, eu acho que é uma delícia a gente ver o Politiama com tanta gente, uma energia boa, enfim, os artistas que se apresentaram. Entendemos que nós estamos no caminho certo e até para mostrar que o esporte, a cultura, eles são abrangentes. Não é simplesmente cinco contra cinco correndo atrás de uma bola, extrapola qualquer coisa, há outros valores tantos envolvidos e obviamente que a cidade percebe isso e prestigia. Eu acho que é um grande coração que eu acho que é um grande coração que eu acho que é um grande coração.